Oi meus amores, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como é que eu deixo meu armário branco aqui de aço ele branquinho, sempre conservado, viu? e esse armário eu confesso para vocês que já tem muitos anos que a gente tem ele aqui e ele está bem conservado porque eu limpo ele com carinho então eu vou mostrar para vocês das dicas de como é que eu faço aqui com ele na minha casa para deixar assim sempre limpinho e brilhoso, vamos lá? para começar nessa vasilhinha eu coloquei quase um litro de água aí vou usar duas colheres de sopa de detergente neutro uma duas aí a gente dá uma mexidinha para formar uma misturinha apenas com água e detergente pronto meus amores, feito essa misturinha aí vamos pegar um pano de prato, esse meu é bem velhinho já para as limpezas mesmo tá certo? aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma ponta do pano vou molhar, ó dá uma espremidinha e vou limpar primeiro por dentro do armário para depois limpar por fora dele então vamos lá aí pessoal a gente vai abrir as portas do armário vamos passar o pano hundo nele todinho e depois de fazer esse processo a gente vai pegar o pano hundo, lavar e limpar novamente ó gente, agora eu já passei, lavei o pano ele já está hundo só com água mesmo e vamos secar todo o armário por dentro esse processo gente, a gente faz nele todinho, tá? eu vou simular só essa parte aqui para o vídeo não ficar muito longo você pode pegar outro pano de prato também, outro pano para secar sem problema nenhum e ele já começa a dar um brilho maravilhoso então assim, a gente não precisa de tanto produto e também evita de manchar, de amarelar o armário e sempre fica bem conservado por fora gente, é o mesmo processo aí a gente passa o pano hundo com a água e o detergente e depois passa secando só com a água secando não, limpando, melhor dizendo aí a gente limpa só essa parte aqui gente, amarelou porque já é outro material completamente diferente mas também esse aqui tem anos de uso aí a gente sai limpando pega um pano que não deixe pelo viu? Viu? No vidro, senão fica pior agora vamos secar pronto gente, olha o brilho que dá feito todo esse processo quando a gente limpa ele por dentro a gente vai deixar uns 5 minutinhos as portas abertas para evitar que o armário fique húmido por dentro durante um certo tempo e que ele pegue ferrugem tá certo? isso é uma dica que é bem bacana para você fazer aí com o seu porque aí ele vai durar anos de bolinha e vai continuar limpinho, brilhoso e branquinho a vida toda o armário já está bem sequinho bem limpinho agora eu vou colocar aqui as coisas organizar e aí Se inscreva no canal. Gente, viu como ficou bem limpinho o armário? Ficou bem branquinho, bem brilhoso. Agora eu vou ter mais uma dica aqui pra vocês, que essa dica você pode estar fazendo uma vez por mês. Já é o suficiente. Nessa vasilhinha aqui eu tenho 250 ml de leite, né? Gelado não, pode ser qualquer leite, tá? 250 ml e aqui 500 ml de água. Aí a gente vai fazer essa misturinha, vamos molhar a pontinha do pano e vamos passar no armário só na parte branca. Levemente. Cuidado pra não pegar no vidro, porque pode ser que manche, porque essa parte aqui é mais pra esse lado branco mesmo, né? E a gente faz esse processo em toda a parte branca do armário. Viu, gente? Que dica bem bacana. Essa dica eu peguei num blog, né? De uma loja de móveis, né? Fabricação de móveis. E eu achei assim bem bacana. Lembrando que eu acredito que essa dica do leite é só mais pra esses móveis assim de aço e branco, viu? Então eu sempre faço isso uma vez ou a cada dois meses aqui em casa. E deu super certo, sempre conservou e é dessa forma que eu limpo o meu armário. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, das sugestões de como é que eu limpo aqui a minha cozinha, o meu armário, viu? Deixa aquele like, compartilha esses vídeos, se inscreve quem tá chegando agora. Lembrando, pessoal, que aqui no canal Galega Barreiro está tendo um sorteio de uma linda toalha de mesa. Que tal você participar? É só ir abaixo desse vídeo que eu vou deixar o link do vídeo. Não é nesse que você vai participar, não, viu? É no vídeo aqui abaixo. Então você vai lá, participa. Boa sorte. É no segundo domingo de maio o sorteio, no Dia das Mães. Tá bom? Deixa aquele like, compartilha, se inscreve. Mil beijos e até o próximo. E aproveita e me conta como é que você limpa aí seu armário, hein? E aí E aí E aí E aí E aí